Mário Fernandes, Macio Sensação Me ligou de madrugada, conheci que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Mário Fernandes, isso é Macio Sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, baby Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um Mário Fernandes Cê é Macio, papai Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro Ranja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu?